Olá pessoal, cá estamos nós! Pois é! Adivinha? O final de semana chegou, e agora, hein? E agora, José? Pois é. Galera, eu... Primeiro eu quero dizer pra vocês o seguinte, que tem sido absolutamente fantástico Essa viagem com vocês até agora, e vocês têm sido absolutamente incríveis no apoio e em tudo que a gente está fazendo Sem vocês, tudo isso, toda a expansão que a gente está planejando, todas as coisas que nós estamos fazendo Elas não fazem sentido algum, pois é. E é por isso, e pra vocês, que nós estamos aqui Eu fico pensando, se eu puder ajudar uma pessoa com os esforços que a gente tem E a nossa equipe está crescendo cada vez mais, então eu gostaria de falar por eles também Porque eu sei que eles pensam da mesma forma Se nós pudermos ajudar uma pessoa por dia, já foi uma grande coisa E eu espero que, com a abrangência do conteúdo, com a modificação das coisas que nós estamos fazendo Que vocês possam entender que a vida, ela é feita de balanços Sem balanço, não rola em nada Em nada, pois é Galera, o negócio é o seguinte Você deve focar na sua meta Todos os dias Eu sei que não é fácil Eu sei que não é simples Eu sei que às vezes o bicho pega Eu sei que às vezes a gente não tem vontade de levantar Eu sei que às vezes as pessoas ao nosso lado são as pessoas erradas E que a gente vai ter que se livrar delas Se for alcançar as nossas metas A boa notícia sobre tudo isso É que você pode fazer essas coisas Mas você tem que pegar no capresto E controlar aquilo que está sendo feito Sem esse controle Você não vai alcançar as suas metas De forma alguma Ok? Então Para deixar bem claro O porquê que nós devemos Sempre reorganizar a mente Todos os dias Quando você acorda Primeira coisa Receta a sua mente Na noite anterior Não esqueça De perdoar A todos aqueles Que de alguma forma Não foram legais com você Lembrando Que perdoar Não significa Permanecer na mesma situação Para tomar um abuso novamente Perdoar Significa que você Perdoa aquela pessoa Mas que você tem a inteligência suficiente De lidar com a situação Para que você não fique Numa situação Ruim para você Situações que são negativas Elas são exatamente isso Situações Negativas E você não pode De forma alguma Manter uma situação negativa E esperar um resultado positivo Cachorro correndo atrás Do rabo Esperando que Em algum momento Ele consiga Pegar o rabo Na realidade Alguns conseguem Mas A ideia Sobre o que eu estou dizendo É que você não deve Manter situações Que são situações Que não vão te levar A encanto nenhum Entende? São situações Que você vai olhar Para ela Hoje Amanhã Depois E você vai continuar No mesmo barco Sofrendo as consequências Da sua falta De atitude E aí Para que ficar Numa situação assim? Tenha coragem Pegue as coisas E controle elas Para que você Detenha o resultado Que você Precisa Infelizmente O que eu tenho notado Hoje Com toda a experiência Que eu tenho É que a maioria Das pessoas Aí fora Não são pessoas Que vão atingir Níveis De sucesso Isso é ruim Porque Eles nunca saberão O que isso significa Por outro lado O que isso implica Para você Aqui No nosso canal E em todos os canais Que estão vendo Esse vídeo Significa que você Tem a responsabilidade De se separar E distanciar De pessoas assim Entendeu? É sua responsabilidade De mais ninguém É sua responsabilidade Lidar com isso Da forma adequada Para que você Possa ter O sucesso E a caminhada Correta Na sua vida Se alguém Não quer ir com você Para agregar Valor Da mesma forma Que você deve Agregar valor A ela Você não deve Ficar com essa pessoa Não existe Outra solução É fato É simples E só você Consegue resolver O problema Tenha fibra Tenha coragem Resolva a situação Para que você Possa Amanhã Estar Num posicionamento Melhor que hoje Ok? Essa é a minha dica Na área de vida Hoje Para vocês Life Nossa vida Our life É isso aí Bom galera Esse vídeo É sobre Comer proteína O que há de novo? Eu estou com dois estudos aqui Que eu vou postar para vocês Eu já falei sobre eles antes Ok? Mas eu vou postar mais uma vez Porque são dois estudos Interessantíssimos Sobre O que acontece Quando você ingere Carne Ou bife Após o treino E obviamente O resultado É Fantástico Eu sou fã De carne Muita gente não gosta Mas se você quiser Subseguir por frango Ou alguma outra Proteína Vegetal Que tenha O mesmo perfil De aminoácidos Eu não sei o que Tem disponível por aí Mas hoje em dia Tem bastante coisas Você provavelmente Vai atingir O mesmo resultado Quando eu fico Eu falo muitas vezes De carga proteica E muita gente Vem Com a resposta De que Atingir carga proteica É difícil Richard Mesmo que eu Conseguisse comer Eu não consigo Comprar Então Esse vídeo É para simplificar A teoria Da carga proteica Por que teoria? Porque Em prática Você tem que ter Uma alimentação Balanceada No entanto Você precisa Bater a sua carga proteica A minha sugestão É que você Faça isso Da melhor forma possível Lembrando que Eu não sou nutricionista Nem médico E nem curandeiro local E que você Deve procurar um Se você for mudar Alguma coisa Na sua nutrição E dieta Beleza? Mas eu também Quero deixar claro Aqui o seguinte Que tudo Que eu falo Sem exceção Tem um estudo Por trás E que eu Com 53 anos De idade Tenho uma meta De chegar Ao 120 Melhor do que Eu estou hoje Eu sei Eu sei Vá na rixa Para com isso Como chegar Ao 120 Pois é Mas é Felizmente Ou infelizmente A meta é essa E se der mais É impossível Eu duvido que seja Vou conseguir É bem provável Eu espero que sim Eu não sei O que vai acontecer Daqui a um segundo Mas Nós vamos Certamente Lutar Contra o Pai Tempo O importante Nesse caminho Nessa jornada Da sua melhora muscular É que você Tenha balanço Por outro lado As coisas estão Difíceis financeiramente Então voltando A carga proteica O que acontece Se você Comprar 360 ovos No mercado De atacado local A sua média Vai ser 85 a 90 reais Dependendo da época Do ano Por 360 ovos Se você For num supermercado Não é Eu conversei Inclusive Perguntei pro professor Ricardo O custo do frango Lá em Porto Alegre Ele falou pra mim Que o peito de frango O quilo Tá 12 reais Eu falei Nossa senhora Não tem galinha Aí não Obviamente Eu tô brincando Mas o que acontece Os preços variam Comecei com outra pessoa E era 5,50 O quilo Então se você fizer o cálculo E a média Digamos Nacional Aí nós vamos usar Digamos 8 reais O quilo Do peito de frango Congelado Ok Nesse caso A ideia Seria Que você Trabalhasse Com duas proteínas Só pra você Ter um parâmetro De como você Consegue 300 gramas De proteína Por dia De top Qualidade Por 9,99 Ou 10 reais Ok Nós vamos Colocar aqui Pra vocês A descrição De como foi Feito esse cálculo O ponto é Que Se você Por exemplo Usar uma referência O Nutrition.org Americano Que mostra os fatos nutricionais Você vai ver Que eles dizem Que 100 gramas De peito Vai ter 31% De proteína Tá De peito de frango E logicamente Nós usamos também A carga proteica Do ovo Que tem um valor Biológico Incrível Quando você Mistura os dois Você consegue Chegar Por 10 reais Por dia Nas suas 300 gramas De proteína E quando você Olha Não é tanta Proteína Assim Por que Que eu usei Só essas Duas Bases Pra que você Possa ver De que É possível Fazer isso Muita gente Fala Ah Mas Antes de pensar O ponto Da história Sempre é o seguinte Quem quer Faz Quem procura Consegue E só Os determinados Chegam Na meta Final Fique de olho Na sua meta Fique de olho Na sua meta Vá buscar O que é teu Beleza Galera Rich Vilela Team 1,77 ao dia Pra mim Você Deveria Entrar no time Por que? Não custa quase nada E você vai ter Todas as suas respostas De nutrição e treino Respondidas Um time Fantástico Apoiando vocês O professor Ricardo Que é o diretor Nacional do time Nós somos internacionais Hoje Vale muito a pena Pra parar com todas as dúvidas E jogar dinheiro fora E acima de tudo o tempo E logicamente Na minha opinião Crap Power A melhor criatina do mundo Curta Siga Compartilhe Ajude O nosso canal A explodir Para que outros Possam ter acesso A informações de qualidade Como você tem agora Fique com Deus Mais tarde a gente volta E lembre-se Lembre-se We're here Just for you Só pra você Mais ninguém Peace